Vamos falar sobre o que você precisa para mudar aqui para o Panamá? Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, segunda cidadania, residência fiscal, residência por domicílio, investimentos no exterior e por aí vai. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que você precisa para vir morar aqui, aqui mesmo no Panamá, seja na cidade do Panamá, seja nas montanhas do Panamá, seja no Caribe, seja no Pacífico. Vamos falar mais sobre documentos mesmo, processos, o que você precisa, tá? Bom, eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. O pessoal que é mais perdido, geograficamente aqui, já pode ver onde que fica o Brasil. O Brasil, o Panamá vem depois da Colômbia, o Colômbia é um Istmo, certo? A cidade do Panamá fica na parte do Pacífico, ao sul, contrário de muita gente que acha que o Pacífico é a oeste. Colom fica ao norte, onde fica a Zona Franca e começa o Canal do Panamá, termina aqui ou começa no Cidade do Panamá, tanto faz como você pensar. A cidade do Panamá é uma das melhores cidades para viver, na minha opinião. Nós temos montanhas que cortam o Panamá do leste ao oeste. E hoje nós estamos aqui, nessa cidade interessante que se chama Boquete. Nós estamos bem na base do vulcão, aqui, vulcão, esse vulcão aqui que se chama Vulcão Baru. Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que, peraí, aqui, bem aqui atrás, o pico do vulcão Baru. A gente alugou uma casa bem na base, bem na base do vulcão. Bom, vamos entrar num assunto que interessa, que é os documentos, certo? Os documentos que precisa para você vir morar aqui. Bom, vocês podem fazer de dois, três tipos de processo, na realidade, tá? O primeiro processo que a gente vai falar aqui é o de aposentado. Esse é um dos mais simples para vir morar aqui e não necessita um país específico, tá? Você precisa comprovar uma renda de mil dólares, certo? Normalmente, para um casal, seria mil e duzentos dólares, mas é possível, às vezes, comprovar por mil dólares. Então, o que a gente precisa fazer é que você comprove essa renda de INSS ou uma aposentadoria privada. Não pode ser investimentos, aluguéis, etc. Não pode. Tem que ser uma aposentadoria que vá pagar vocês para o resto da vida. É isso que a gente precisa. Você vai comprovar, a gente vai pegar o câmbio daquele dia e vai fazer todo o processo para vocês. Vai precisar dessa comprovação, vai precisar da certidão de nascimento inteiro teor apostilada, certidão de casamento inteiro teor apostilada, se for um casal, obviamente. Se você estiver patrocinando alguns filhos, os filhos podem ir até 18 anos ou até 25 anos, se eles estiverem estudando na faculdade. 18 anos, eles vão ter que escolher uma outra residência. E, se for 25 anos, eles estiverem estudando depois e vão conseguir outra residência também. O importante é que você faça esse... Deu uma travada aí. Acontece por causa da iluminação aqui atrás, tá pessoal? Desculpa. O importante é que você faça todo o processo com um advogado, tá? Porque aqui no Panamá não tem como você fazer o processo sozinho. Não tem como. Então, a gente faz todo o processo para você e o processo começa com a consulta, certo? Deixa eu mostrar aqui. Vocês podem marcar a consulta. Aqui, ó. Brasileirosemfronteiras.com.br Vou deixar o link na descrição e o link no comentário fixado, certo? Então, vocês vêm aqui no site. Vocês podem agendar consulta. Vocês podem escolher o tempo que vocês quiserem e precisarem. Ou 50 minutos. Ou 25 minutos, se você já sabeu o que você quer. Aí, no site, na consulta, a gente vai falar o preço. Por quê? Porque não tem como eu colocar um preço aqui. E daqui a, sei lá, um ano, dois anos, você vai assistir esse vídeo e o preço não vai estar o mesmo. Isso é uma das coisas principais, esse motivo, tá? Então, você vem, assiste esse vídeo, você vai fazer uma consulta comigo, vou pegar todos os seus documentos e a gente vai fazer o processo com o advogado nosso aqui do Panamá, tá? E a gente vai tirar outras dúvidas sobre o Panamá também, se você precisar. A gente tem serviço também de relocation quando você mudar para cá. O segundo jeito que as pessoas mais fazem é o inversionista. Como é que é o inversionista? É o investidor, tá? O investidor é a pessoa que vai fazer pelos países amigos e vai tirar a residência provisória de dois anos. Diferente do que a gente já falou do aposentado, que o aposentado tira a residência permanente direto, tá? E ele fica a residência permanente durante cinco anos e aí pode aplicar para a cidadania. Se ele quiser ficar residente permanente sempre, aí pode ficar. Bom, o residente do País dos Amigos que investirem no país, ele pode investir 200 mil dólares em um apartamento a partir de 200 mil dólares. Se for casal, 208 mil dólares a partir de 208 mil dólares. Se colocar mais filhos, tem que ir colocando mais 8 mil dólares, 8 mil dólares para fazer o investimento. Mas uns apartamentos bons aí que você vai comprar por 250 mil dólares, você patrocina a sua família também até 18 anos e 25 anos dos filhos, como a gente tinha falado. E a gente faz o processo para você com os mesmos documentos que nem a gente estava falando. Não precisa fazer essa comprovação toda, mas você vai precisar de uma conta bancária. No outro processo também você precisa de uma conta bancária, tá? Para comprovar no Panamá e a gente abre tudo para você, tá? Se você quiser colocar ou fazer um investimento no renda fixa, também é possível. A gente faz o renda fixa por países amigos, tá? Mesma coisa, 200 mil dólares, renda fixa você fica preso por três anos. Por quê? Porque você vai fazer a renovação depois de dois anos para residência permanente. Depois de cinco anos de residência permanente, você vai para a cidadania se você quiser. Bom, também temos o Países Amigos por uma oferta de trabalho de uma empresa local. Aí, pessoal, você pode conseguir uma oferta de trabalho de uma multinacional, de uma empresa local de um amigo seu, ou até um panamento que te ofereceu essa oferta de trabalho. Se você conseguiu, a gente faz todo o processo para você. Se você não tem essa oferta de trabalho de uma empresa local, a gente abre essa empresa para você e você se oferta esse trabalho. Então, é um aplicante principal que vai ter a permissão de trabalho, que é essa aqui. Essa aqui, ó. Permissão de trabalho você vai ter. E a gente faz a permissão de trabalho, a gente registra a empresa para poder te contratar, a gente vai fazer um salário mais ou menos de mil dólares, você vai pagar um imposto social durante os dois primeiros anos, que é a residência provisória, temporária, e você vai patrocinar a sua esposa e as suas crianças se você precisar, se você tiver criança. E você vai ter essa empresa para utilizar no que você quiser, seja trabalhar dentro do Panamá, seja fazer investimentos fora do Panamá. Lembrando que fora do Panamá você não paga imposto, dentro do Panamá você paga imposto. E a gente faz tudo através de pacotes. São pacotes. Pacote nações amigas através de empresa, pacote nações amigas através de investimento no mercado imobiliário ou renda fixa, ou uma junção dos dois também dá, e pacote de aposentado. Existe também uma outra opção, que seria uma terceira opção separado, do investidor qualificado. A pessoa que investir mais de 500 mil dólares no imóvel vai para a residência direto. Esse tem o pacote também, mas o pacote é mais caro. E temos também o investidor qualificado que investir 750 mil dólares em renda fixa. Tem que ficar três anos também parado o dinheiro. O dinheiro rende aqui no Panamá em torno de 4, 5% ao ano. Mesma coisa nações amigas. Você pode fazer isso e vai para a residência direta também. Mas não tem problema, você pode ter a residência temporal de dois anos, que é essa aqui, e depois renovar para a residência permanente. Temos um outro tipo de residência que não serve para todos os brasileiros, mas para muitos brasileiros que tem a residência, que tem a cidadania da Itália. Essa cidadania da Itália é bem interessante, que é um tratado com a Itália, que você faz a residência direto para permanente. Você só precisa ter uma empresa, que a gente faz o pacote também, abre a empresa, ela não precisa registrar a sua permissão de trabalho. e também a gente faz uma conta bancária para você. Você vai patrocinar o seu esposo ou esposa, ele não precisa ser italiano, é só você que precisa ser italiano, e você pode ir direto para a residência permanente junto com ele, certo? Tudo isso, pessoal, é residência por domicílio. Vocês não precisam viver no Panamá, vocês só precisam passar aqui uma vez por ano ou um ano e meio, cinco dias, por exemplo. Se vocês quiserem a residência fiscal no Panamá, aí sim, no primeiro ano é necessário vocês viverem 184 dias para vocês tirarem a residência fiscal e depois também dar uma passada aqui uma vez a cada um ano e meio e fica cinco dias, tá? O interessante é que com a residência fiscal você vai trazer o dinheiro para cá e não pagar imposto desde que você dê saída da residência do Brasil. Como é viver aqui? Muito bom, porque você tem vários tipos de clima, sendo que aqui em cima onde que a gente está o clima é entre 15 graus e 23 graus, né? 15 graus na noite, 23 graus durante o dia e na cidade do Panamá mais ou menos 28, 26 graus durante a noite e 32 durante o dia, o ano inteiro, tá? Não muda muito. O que muda aqui muito no Panamá é a questão da época de chuva que é de abril, maio até novembro e de novembro, a partir de novembro é a seca, né? que fica períodos sem chuveiro e eles gostam mais, tá, pessoal? Bom, se vocês precisarem de serviços também dentro do Panamá, quando vocês mudarem para cá a gente ajuda. inclusive, a gente vai ajudar vocês na consultoria para vocês tirarem o permisso de conduzir e é só homologar aqui a sua carteira de motorista e a gente faz tudo para vocês. A gente também vende imóveis, a gente ajuda a alugar imóveis e a gente faz vários serviços para vocês quando vocês mudarem para cá, certo? Mas tudo começa com a consulta inicial que vocês podem vir aqui no site e agendar. Nós temos um curso também, certo? Que se chama o Plano B deixa eu ver aqui onde que está o Plano B, está o link na descrição a gente está chamando para um novo evento que vai ser no dia 30 de julho agora para a gente dar aí umas notícias boas sobre o curso, tá? Clique aqui no link também no comentário fixado e na descrição e esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem e venham conhecer aqui Boquete e o Vulcão Baru que é uma natureza bem legal e eu sugiro todos virem conhecer, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais! Tchau!